O governador Cid Gomes dizia que até o fim de 2014, quando terminaria o seu mandato de governador, o segundo por sinal, o Ceará teria a melhor saúde pública do Brasil. Agora, segunda-feira passada, o governador Camilo Santana lançou um projeto, Plataforma de Modernização da Saúde, patrocinada pelo seu secretário de Saúde, Dr. Cabeto, prometendo por um Ceará feliz, saudável e igual. Muito bonito. O governador Cid não deixou a saúde pública no Ceará, como prometera. O governador Camilo Santana poderá até cumprir a meta estabelecida no projeto do seu secretário, Dr. Cabeto, que envolve apenas R$ 600 milhões até 2023. Realmente, uma quantia pequena, levando-se em consideração o orçamento anual da saúde pública no Ceará, que chega em 2019 a R$ 3,8 bilhões. O dinheiro é um problema, mas um problema maior será o engajamento de todos os prefeitos neste projeto. O Estado do Ceará tem dificuldades, como todos os outros estados e a própria União, de investir nos serviços essenciais, como saúde, educação e segurança. A economia nacional não está boa. O governo federal não promete liberar recursos para os estados, sobretudo para o Estado do Ceará, para investir, para o custeio da saúde pública. O secretário vai à Assembleia no decorrer da próxima semana, vai falar sobre esse seu projeto e muitos questionamentos serão feitos pelos deputados. Todos, evidente como nós, torcendo para que essa proposta seja exitosa.